Música Pode começar a gravar, o acampamento de homens 2013 é muito fixe Música Eu gostei muito de ir a Troia e fomos à praia e gostei muito do acampamento Eu gostei mais de ir à praia de Sesimbra e também gostei de ir às piscinas Música Percebe os passeios que nós fizemos e da piscina que fizeram aqui para nós e do campus de basquete Música 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 Esta piscina é muito gira que eles andaram a construir Gostei também da aula de Zumba, do karaoke, do cinema e outras coisas que fizeram aqui Música 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 Música